E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Ghost Rider, jogo do Playstation 2 legendado em português do Brasil, então let's go, vamos que vamos aí, continuar esse jogo épico. O nome da missão agora é a cúpula, estamos aí com 4 horas e 37 minutos de jogo, e continuar a partida, vamos lá, a cúpula, a última missão foi de moto, puta, muito da hora as missãozinhas de moto desse jogo, mano, cê é louco, velho, é da hora, cara, é da hora essa mesclagem de gameplay, sabe, eu acho muito da hora. Oxi, e esse sangue meu aí? What the fuck? Puta, os palhaços, malditos. Agora tem o seguinte, mano. Que pai, das foi só no fado aí. Que pai, das foi só no fado aí. O que é isso? O que é isso? Indica o canal para um amigo É isso que vai fazer o canal crescer Porque o YouTube não está ajudando muito O que é isso? 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 O que é isso?